Olá rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, a gente reagiu uma vez Gostamos, vocês gostaram também, pediram essa, que é uma das top da galáxia Desde as primeirinhas que vocês pedem, faz tempo Vamos reagir pra vocês, beleza? Positivo é um vídeo que não monetiza, né? Mas vamos trazer pra vocês aí, beleza? Pra vocês gostam muito e tem outra que o pessoal pediu dele também Saiu agora há pouco, vamos reagir também, beleza? Tá bom Qual o vídeo que a gente vai reagir hoje? 10MC, Canção Infantil, Participação Cristal Beleza? Então vamos pro vídeo A vida é uma canção infantil A vida é uma canção infantil A vida é Era uma casa não muito engraçada, por falta de afeto Não tinha nada Até tinha teto, piscina, arquiteto Só não deu pra comprar aquilo que faltava Bem estruturada, às vezes lotada Mas mesmo lotada é uma solidão Disse o poeta que é feito de ego Na rua dos tolos gera frustração Havia outra casa, cantuda quebrada Sem rua asfaltada, fora do padrão Tem nítio furada, pequena apertada Mas se for colar, tem água pro feijão Se o Mengão jogar, pode até parcelar Vai ter carne, cerveja, refri e carvão As moedas contadas, luz sempre cortada Mas fé não faltava, tinha um gratidão Yeah, yeah, yeah Mas era tão perto do céu Yeah, yeah, yeah Mas era tão perto do céu Como era doce o sono ali Como era doce o sono ali Mesmo não tendo a melhor condição Todos podiam dormir ali Todos podiam dormir ali Mesmo só tendo um velho colchão Mas era feita Como em todo Mas era feita A vida é uma canção infantil É sério, pensa Viu? Belas e feras Castelos e celos Princesas, pinóquios, mocinhos e... Eu não sei se isso é bom ou mal Alguém me explica o que nesse mundo é real Tiroteio na escola, camisa no varal O vilão que tá na história Ou aquele do jornal diz Porque as descobertas são letais Os monstros se tornaram liderais Eu brincava de polícia e ladrão Tempo atrás, hoje ninguém mais brinca Ficou realista demais As balas ficaram reais Perfurando a ternite Brincar, nós ainda quer mais o sangue Melou o pique O final do conto é triste Quando o mal não vai embora O bicho papão existe Não ouse brincar lá fora Pois cinco meninos foram passear Sem droga, flagrante, desgraça nenhuma A polícia engatilhou Pá, 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 pá Mas nenhum, nenhum deles voltaram de lá Foram mais que cem disparos nesse conto sem moral Já nem sei se era mito essa história de louco mau Diretamente no fundo do carro Fregou no meu cais No mundo de cães, os humanos são maus No fundo da maldade resulta da escolha que temos nas mãos Uma canção infantil, a Vera Mas lamento, velho, é que a Bela não fica com a fera Também pudera É cada um no seu espaço São patos de cristal, pisam em pés descalços A Rapunzel é linda assim Com os braços do terraço O mais celebre vem de Juliette Até a tartaruga aperta o passo Porque é sim Tão difícil de explicar Eu nascer ando, a serandinha, a sirene Vem me enquadrar, me mandando da meia volta Sem ao menos me explicar De Quarta Barça, Guadalupe, um milhão de enredos Vamos explicar pra uma criança que a segurança dá medo Vamos explicar que 80 tiros foi engano É tanta coisa Que ele tá falando Informação real, né Tipo, é só a realidade, sabe Não tem nem por que a gente Assim, parar pra comentar Porque todos nós entendemos muito bem O que é que tá sendo dito, sabe Mas, assim, eu parei só pra dar um respiro Porque, assim, é muito maravilhoso É muito bom, velho O César é muito foda Meu Deus do céu O início já é o fim da trilha Até a Alice percebeu que não era uma maravilha Tem algo errado com o mundo Não tire os olhos da ampulheta O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta A sociedade é doentia e julga, cura, careta Deus escreve planos de paz Mas, também nos dá a caneta E nós, nós escrevemos a vida Iphones A fome A seca Os homens Os drones A inveja E a mágoa O dinheiro A disputa O sangue O gatilho Os sucrilhos Mansões Condomínios E guetos Tá tudo do avesso Falhamos no berço Nosso final feliz Tem a ver com o começo Somente o começo Somente o começo Pro plantio ser livre A colheita é o preço A vida é Uma canção infantil Veja você mesmo Somos Pinóquios Plantando mentiras E botando a culpa no Gepetto Precisamos voltar pra casa Onde era feita Com muito amor Onde era feita Com muito amor Esse é o tipo de canção Esse é o tipo de conteúdo Que tem que estar em alta deste YouTube Que tem que ser Na descida Muito top Minha gente Só realidade Só coisas que Realmente nós passamos Isso é um tesouro Sabe uma joia Uma joia Essa aí saiu Muito preciosa Que a gente bota assim Guardando naquele porta joia Com toda segurança Essa música do César Ela tem que ser guardada Numa caixinha de cristal Porque é uma coisa Muito linda Muito profunda Muito sincera demais Ele é muito foda Se vocês gostaram Deixa abaixo do like Se inscreve no canal E deixa um comentário Beleza Merece muito Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis e foda Tchau